E entra o balanço! Sabe quem é? Sabe quem é, Silvete? Aquele menino da mangueira? Você é Silvete Montilho e ele é Silvio Tequila. Pague dele! Ele me cumprimentou, fiquei doida pra receber uma chupetinha. Passou direto. Mas a gente providencia depois, se tem problema. Ó, o tema de hoje, também do balão, será quem canta seus males e espanta. E se o mal for você cantando? Isso. Pra fazer o balão agora eu preciso do óculos. A idade bateu, a idade bateu. Se cantar espantasse o mal, você tava nesse programa sozinho, filho. Ventura passa pra Rodrigo, Rodrigo passa para Nando, Nando passa para Silvete. Então... É... Não, não, deixa que já tem. Ah, já tem. Vai ser só... Já dá isso. É tudo prática, né? É prático, é. É, é o que temos pra hoje. Pra amanhã também. Vamos lá, pra começar. Essa pessoa tá vazando. Essa... Ah, é aqui? Nossa. Vai começar a pergunta do balão. Valendo o balão, quantas músicas em média tem aqueles cadernos de escolher música do karaokê? Tem 10 mil músicas. Mais? Tem 100 mil músicas. Menos. Tem 50 mil músicas. Menos. Tem 30 mil músicas. Menos. Aí é 20 mil músicas. Menos. 15 mil músicas. 12 mil músicas, muito bem. Quantas dessas músicas são em japonês? Do karaokê? É. Em média em São Paulo. De 12 mil? De 12 mil. Ah, tem pouca. Tem 1.500. Mais. 3 mil. Foi? 3 mil. Caramba. Quantas são as notas musicais? 3 mil. Ah, funcionou com ele. Funcionou com ele. Eu sei que são 7. 1, 2, 3. Muito, muito. 3 mil notas? Que nem é dessa? Eu aproveitei o numeral. Quantas notas musicais? Quantas notas? 7. 7 notas musicais. 7 notas musicais. Eu sabia que era 7. Quais são as notas musicais, Silvete? Do, ré, mi, fá, sol, la, si, do. Eram só 7. Isso aí é que foi uma minha. Foi uma minha. Em média, qual a porcentagem de pessoas que tatuam notas musicais e nunca tocaram nada? 40%. Mais. 50? Mais. Que que é isso, gente? 70? Menos. 65? Menos. 63. Menos. 60. Mais. 61. Foi. É isso. Nas cifras musicais, qual é o símbolo do sustenido? Poxa. A, o asterisco. B, a hashtag. C, ponto e vírgula. Ou D, ponto de exclamação. A hashtag. A hashtag? É a hashtag, muito bem. Quantas letras L tem o nome Silvete Montilla? Uma. Dois. Oh, uma. Não, uma não. Uma não. Uma é burro. Ah não, uma é burro. Vem, Nando, vem. Ele errou. Uma. Silvete Montilla. Uma. Silvete Montilla. Eu entendi o erro, eu não vou pular. Duas ou três. Não, para. Pelo amor de Deus. Agora eu entendi o erro. Nós quatro. Nós quatro. Duas ou três? Duas ou três? Três. Três, carai. Passa pra lá. É porque eu fui só no Montilla. Então, soletre Silvete Montilla. Voltou pra mim já de novo? Silvete Montilla. Eu não entendi, eu não vou pular. S, I, L, E, V, E, T, E. T. Silvete T. Dois T. Dois T. I, E. Y. Silvete Montilla. E o Montilla é como se escreve Montilla mesmo. Que é? M, O, N, T, T, I. L, L, A. Muito bem. Em que ano Silvete fez sua estreia no teatro? Ah, ficou fácil. Eu sei. Chuta. É... 1984. Mais. 85. Mais. 86. Mais. 87. Mais. 88. Mais. Mais. 91, 92, 93... Mais. 2 mil é. Menos... É, 1.998. Foi! Olha, onde é a saída? Onde é a saída da filha? Onde é a saída? Onde que é a saída? Todo mundo vai se f***er. Onde é a saída desse... Vocês estão me tirando! Senhoras e senhores, Silvete Montilla! Ainda bem que não tinha nada dentro dessa bexiga, né? Ainda bem, veio um monte de coisa, de farinha. Ó, muito... A gente queria muito agradecer a sua presença. Obrigado por você ter vindo. Que bom que acabou. Nossa! Que verdade, de verdade. Nem cantamos nada, né? Mas deixa pra lá. Ó, de verdade, muito obrigado. Já tinha outras temporadas que a gente queria te chamar. Ah, me traz... Quem? Não falei ainda, c***alho. Quando eu fizer assim, só levanto. Rápido que o tempo já foi. Levantar é ficar de pé, só a cília da... O coralzinho... Não estou pedindo. Não. Não estou implorando. Mas quem acha que eu devo voltar em outra temporada, vai aplaudir agora. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.